Olha só essas imagens! Uma mulher suspeita de furtar um relógio, daqueles relógios que conectam o celular. Isso foi numa loja de eletrônicos no centro de Varginha. Ela estava acompanhada de outros dois adultos e também tinha duas crianças junto, gente. Uma câmera de segurança registrou a ação. O grupo distraiu o vendedor até que a mulher consegue esconder o aparelho na sacola. A dona do estabelecimento registrou uma ocorrência, mas até o momento ninguém foi preso. Nós estamos embaçando isso tudo aí, né? Mas, principalmente porque tem criança, mas a polícia está com as imagens de todo esse pessoal aí e daqui a pouco deve estar também nas redes sociais, né? Oh, Deus do céu, que vergonha roubar loja no centro de cidade, né? Vamos ver, balança aí. Pelas imagens é possível ver três adultos e duas crianças. Eles andam de um lado para o outro, olham e pegam os produtos como se tivessem interesse. Repare que o vendedor está no canto esquerdo do vídeo e atende a mulher. Ela parece tirar algumas dúvidas sobre as mercadorias. Enquanto isso, o homem e uma outra mulher que é mais velha observam a movimentação e também as prateleiras. As crianças apenas acompanham os adultos que se mostram clientes interessados. O funcionário permanece perto da vitrine e dá orientações ao grupo. A todo momento, o casal parece tentar distrair o vendedor. O homem mexe no celular e tenta mais uma vez chamar a atenção do funcionário. De repente, o vendedor se afasta da vitrine e segue em direção ao caixa. Ele fica de costas para o grupo. É nesse momento que uma das mulheres pega um produto e coloca na sacola. Veja de novo. Ela se esconde atrás da idosa para que o rapaz não perceba. Esse caso foi aqui em Varginha, no sul de Minas. Foi depois que esse grupo saiu aqui do estabelecimento que o vendedor percebeu que um relógio como esse daqui havia sumido da prateleira. O meu funcionário me perguntou do produto, perguntou onde que estava. Porque no dia anterior veio uma cliente que pediu para eu separar. Então estava separada e ele pegou ela, não veio buscar. A gente colocou na vitrine de novo e ele me perguntou se tinha vendido. Eu falei que não. Aí ele me perguntou onde que estava. Eu falei sim que estava no mesmo lugar, que estava na prateleira. Aí ele falou sim que não estava. Aí eu falei sim, então vou ter que olhar na câmera porque alguém deve que pegou. Aí ele falou assim, teve um pessoal que veio aqui que é meio suspeito. Olha no horário que eles vieram. E aí eu fui olhar e realmente eles tinham furtado o relógio. Quando percebeu que se tratava de um furto, Josimara ficou assustada. A comerciante afirma que nunca havia passado por essa situação. Aqui vai fazer um ano que a gente está aqui nesse local. E assim, a gente fica com medo, né? Porque uma situação dessa a gente não tinha passado ainda. Então é uma situação assim bem complicada. A gente fica com medo de acontecer novamente. Eles já estão acostumados a fazer isso. Porque assim, pelo jeito do vídeo, a gente vê que foi uma ação conjunta. Os três estão em sintonia para acontecer o furto. Ela procurou a polícia militar e registrou uma ocorrência. O relógio levado custa 350 reais. Ela espera que a mulher e os dois comparsas sejam identificados. A gente fez até o BO já. A polícia já está ciente. A polícia já está com o vídeo também. Então espero que sejam tomadas medidas cabíveis para esse acontecimento. Que a polícia possa mesmo achar esses autores e tomar as medidas cabíveis com eles. Nós entramos em contato com a polícia militar e a informação é que as buscas pelos suspeitos já começaram. Mas até o momento eles não foram presos. Até o momento, mas vai ser até o fim da tarde. Você vai ver. Nós tivemos que embaçar porque tem criança ali junto, né? Mas vou falar uma coisa para vocês. Pode ter certeza. A polícia vai pegar. Então a sugestão que eu dou para vocês aqui, vocês que estão aí que roubaram esse relógio, vai até a loja, chega lá com a maior vergonha do mundo, com a cara mais lambida e fala para a dona da loja. Olha, a senhora me perdoa, fiz errado, foi um momento ruim da minha vida, que eu estou passando por dificuldades. Seja o que for, inventa alguma coisa. Vai um junto, vai um outro adulto junto, manda te beliscar para ver se dói, para ver se sai uma lágrima, para ver se finge um choro. Que vai ser melhor. Porque melhor do que ser preso. Porque está tudo embaçado, mas a polícia está vendo o rosto de cada um de vocês aí. As imagens aí são com a polícia. E sucessas e mais, depois não viralizar nas redes sociais aí, que vai ser pior ver a cara. Então, se vocês estão assistindo o Balanço Geral, vá lá na loja. E se for na loja, a proprietária liga para nós aqui, na Record, para a gente, aqui na Rede Mais, para a gente falar aí que já foi devolvido o relógio. Faça isso que é o melhor, viu? É menos prejudicial. Já cometeu o erro mesmo?